Resenhando com o Luke, apresenta a história dos games Goofy Troop. Era um belo dia para passear e pescar, em Sponerville, e Pateta e seus amigos foram pescar no oceano com seus barcos. Procurando sempre pelos peixes grandes, Bafo e PJ de repente foram pegos de surpresa pela sombra de um gigante navio. Quando Pateta e Max perceberam, virou um gigante navio pirata, indo para a ilha de Sponerville, levando junto Bafo e PJ, sequestrado pelos piratas. Pateta e Max remaram o mais forte que podia para tentar chegar no navio, mas o mesmo chegou antes na ilha. Determinado a ajudar seus amigos, Pateta e Max descem na ilha para tentar encontrar a base dos piratas e resgatar os seus amigos. Um dos canais que mais crescem no YouTube, Resenhando com o Luke, o canal da diversão. Tchau. Tchau.